Música Boa galera, Ricardo Sampaio na área, seja bem-vindo ao meu canal Gabarite Matemática e ao Vencendo Concursos aqui, é isso aí. Hoje nós viemos aí com a segunda dica, uma segunda dica valiosa para o seu concurso de oficial de administração, tá? Então vamos se ligar na dica aí para não errar. Eu quero falar sobre razão e proporção. Primeiro, o que é razão? Tá? Então eu preciso entender muito bem esse conceito de razão para não cometer erros. Razão é a relação entre grandezas. Relação entre grandezas. Então veja bem, se eu falo que existe uma razão, existe uma relação entre aqueles números, ok? Então vamos supor que em uma sala de aula eu tenho 20 meninos e 25 meninas. Qual é a razão entre meninos e meninas? A razão é 20 sobre 25. Sempre na ordem que aparecer, dica valiosa, meninos e meninas, meninos primeiro. Se fosse a razão entre meninas e meninos, seria o contrário. 20 sobre 25. Então aqui no total eu tenho quantos alunos? 40 e 5, ok? A razão aqui, eu vou simplificar essa fração. 20 dividido por 5 dá 4. 25 dividido por 5 dá 5. Então eu posso dizer que a razão entre meninos e meninas nessa sala é de 4 quintos. Então eu preciso entender essa relação, tá? Aí vamos supor que eu não sei o número de meninos e não sei o número de meninas. Eu sei que a sala tem 45 alunos. A partir dessa informação, eu consigo descobrir quantos meninos e quantas meninas tem. Veja bem, 45 alunos. Eu sei que a razão é de 4 meninos para cada 5 meninas. 4 quintos. Meninos e meninas. Eu sei então que se eu somar o de cima com o de baixo, eu tenho 9 partes, tá? Então 45 no meu todo, se eu dividir por 9, eu vou achar 5. 5 vezes 9 é 45. Então eu sei que cada parte aí tem 5. Cada parte dessas 9 tem 5, ok? Então eu descubro que 5 vezes 5 é 25. Então eu descobri que tem 25 meninas. 4 vezes 5 é 20. Então eu descobri que tem 20 meninos. Entende o que eu posso fazer? O quanto isso é valioso, como é forte, como é fundamental para nós? Então é isso que eu vou utilizar aí para resolver duas questões. Vamos lá? A primeira é da Vunesp. Em uma segunda-feira de trabalho, em um escritório, a razão entre o número de funcionários que faltaram e o número total é de 3 14 avos. Então eu tenho aqui que 3 14 avos é a razão. 3 partes faltaram, 14 partes ao todo. São todos os funcionários. No dia seguinte, terça-feira, o número daqueles que faltaram foi metade dos que faltaram no dia anterior. Sabendo que 27 funcionários faltaram na terça, então ele me dá a informação de que 27 faltaram na terça e que isso é metade do que faltou na segunda. Então na segunda, faltaram o dobro disso, que é 54, ok? Então eu sei que 54 é a quantidade de funcionários que faltaram. E 54 está aqui dentro, que são os funcionários que faltaram. Se eu pegar esse 54 e dividir por 3, eu descubro uma parte, beleza? Então 54 dividido por 3 dá 1 vezes 3, 3 sobra 2, 4. 3 vezes 8, 24. Então uma parte aqui representa 18. Se eu quisesse saber quantos funcionários tem empresa, eu multiplicaria 18 por 14, que são 14 partes. Eu quero saber quantos funcionários trabalharam na segunda. Se 3 partes trabalharam, se 3 de 14 trabalharam, 3 partes de 14 trabalharam, o que falta aqui? A diferença, 14 menos 3 é 11. 11 de 14 foram os que trabalharam, desculpa. Se 3 de 14 foram os que não trabalharam, 11 de 14 foram os que trabalharam. Então para eu descobrir quantos trabalharam, é só pegar o 18 e multiplicar por 11. Então 18 aqui, 18 aqui, soma, dá 198. A minha alternativa aqui, então a minha alternativa é C. Se você entende o conceito de razão, questões desse tipo ficam mais fáceis. Vamos ver mais uma questão. Essa é do IBAN, do concurso aqui de 2020. O tanque de combustível de um veículo durante a viagem teve 5 sétimos de sua capacidade consumida. Então ele teve 5 partes de 7 de sua capacidade consumida. Sabendo que a capacidade do tanque de combustível é de 56 litros, tá? Então o todo é 56. Então eu sei que o 7 aqui, ele representa o todo. Se eu pegar o 56 e dividir por 7, que dá 8, eu descubro que cada parte tem 8 litros, tá? 8 vezes 5 aqui, ó, dá 40 litros. Ok? Então eu sei que ele consumiu 40 litros. Ele me fala que o valor do litro da gasolina é de 4,49. Então eu vou pegar o 4,49 e vou multiplicar por 40 litros, tá? Então dá 0. 4 vezes 9 dá 36, foi 3. 4 vezes 4, 16, 17, 18, 19, foi 1. 4 vezes 4, 16, com 1, 17. Duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então a minha resposta é 179 e 60. Alternativa D. Molezinha essa, né? Valeu, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, Gabaritei Matemática. O link para o curso completo de Matemática e para esse concurso está aqui embaixo também. Então clica lá, vem estudar conosco, que com certeza você vai gabaritar Matemática. E vai vencer também, porque aqui vencendo concursos, aqui você vence. Valeu, gente. Até a próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho